Roberto Carlos, Roberto Carlos lá, lalala, Alberto Carlos, lalala, olha só, o Jacrinha, e o Jacrinha lá, lalala, e o Bozo, e o Pelé lá, lalala, e o Pelé lá, lalala, E a globaliza lá, e a globaliza lá, a globaliza lá. A banderleia lá, a banderleia agora vai falar. Vamos pedir a benção para o Papa, o Papa é pop, o Papa é pop, o Papa é pop, o Papa é pop. Pessoal, pessoal, agora aquela música lá, Motorista, se eu fosse como tu, vai. Motorista, se eu fosse como tu, tirar o pé do breque e enfiar o meu coelhinho. Motorista, aí, daqui a pouquinho voltamos, vai lá. Peraí, 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 a concessão. O Silvio Santos, o Silvio Santos, o Silvio Santos, o Silvio Santos. O Silvio Santos, o Silvio Santos. O Silvio Santos. O Silvio Santos, o Silvio Santos. O Silvio Santos, o Silvio Santos. Obrigado.